Eu não sei se você entende a complexidade disso Eu não sei se você entende o quanto Deus quer Agir na sua vida, nessa morte Eu não sei se você conseguiu acolher essa mensagem ainda Mas eu quero te dizer Que a primeira brecha que você der pra Deus Ele vai fazer Um livro muito bom, né, Senhor? Mas eu quero te convidar agora Fecha os teus olhos Você vai cantar esse refrão pra você Pra você mesmo Sustenta o fogo Sustenta o fogo Que a vitória é nossa Que a vitória é nossa Sustenta o fogo Sustenta o fogo Que a vitória é nossa Que a vitória é nossa Sustenta o fogo Sustenta o fogo Sustenta o fogo Que a vitória é nossa Que a vitória é nossa Sustenta o fogo Sustenta o fogo Que a vitória é nossa Que a vitória é nossa Sustenta o fogo Sustenta o fogo Sustenta o fogo Sustenta o fogo Que o sorgas O que o sorgas Que a vitória é nossa Sustenta o fogo Se a vitória é nossa Sustenta o fogo Sustenta o fogo Com início de velha é nossa Amém. 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 Amém.